De Deus, só desse lado aqui o retorno dá um, não sei se está muito baixo, queridos Talvez Essa palavra vai trazer despertamento A alguns Preparar outros E consolar outros Existem pessoas Que terão a oportunidade De marcar a sua geração Atente para isso Existem pessoas Que terão a oportunidade De marcar a sua geração De forma positiva Ou de forma negativa Ou ela Vai ser lembrada Pelo bem que fez Ou ela será lembrada pelo mal que causou Ninguém Ninguém vai ficar livre Da história A pessoa A pessoa Ela morre Mas seu nome E o que ela fez Permanece vivo Na memória E na boca De alguém Olha pra cá Olha pra cá Existem pessoas Que terão a oportunidade Que terão a oportunidade De marcar a oportunidade De marcarem a rua que mora O bairro que mora O bairro que mora A cidade que mora O estado que mora O país que vive E também O mundo Olha pra cá Existem pessoas Que vão marcar O mundo Se você Observar agora Qual é o nome Da fornecedora De energia Aqui do crato Enel Enel A Enel Fornece A energia Sim ou não Mas você já parou Pra pensar Que alguém Criou a lâmpada Porque embora A energia Existe Se não tivesse A lâmpada Você não estaria me vendo Porque a lâmpada Traz claridade Ilumina o ambiente Que está escuro Olha pra cá Hoje se tem A lâmpada Florescente Mas Antes era A lâmpada Incandescente Que ainda Em alguns lugares É usada E sabe Quem criou ela? Um homem Chamado Thomas Edison Esse homem Ele já não Existe mais Ele partiu Desta vida Para outra Mas os seus Feitos Continua vivo O mundo Foi abençoado Através de Thomas Edison Vou repetir Se hoje Você está Sendo iluminado Se a tua Casa Tem iluminação Se eu consigo Ver seu rosto E você Ver o meu Agradeça A Deus E a Thomas Edison Que com a sabedoria Pelo que o Criador O deu Este homem Criou a lâmpada Florescente Incandescente Se você Anda De carro E o seu Carro Tem pneu Se você Anda De bicicleta E a sua Bicicleta Tem um pneu Se você Anda De moto E a sua Moto Tem um pneu Agradeça A Thomas Edison Se você Hoje Está vendo Pelo Youtube Esta filmagem Se você Está vendo O reverendo Adão Santos Por esta filmagem A pastora Guimara O pastor Júnior Trovão E todos Que estão aqui O inventor Da câmera Cinematográfica Foi Thomas Edison Se você Vai ao cinema E ver um filme Agradeça a ele Se você Assiste a Netflix Agradeça a ele Se você Vê um filme Pelo Amazon Prime Agradeça a ele E esse saco A vaco Em que você Coloca As suas coisas Agradeça A Thomas Edison Homem O homem Já não existe mais Mas os seus Feitos Ainda está vivo Olha pra mim Thomas Edison Não só Abençoou A sua geração Ele abençoou O mundo E até hoje O mundo É abençoado Por causa Dos seus Feitos Criados Um grande Empreendedor E também Um grande Cientista Quando você Olha agora Para a Alemanha Você Olha para A Alemanha Nazista E você Observa Que vai Nascer Um homem Filho De um Sapateiro Um homem Que Inclusive Trabalhou Como Engraxate No seu Período Pós Adolescência Na maior Na maior Idade Estudou Teologia Estudou Acerca De Deus Mas não Permitiu Que a Mensagem Que ele Ouviu Ao coração Ouviu Aos seus Ouvidos Não permitiu Que ela Descesse Ao seu Coração Esse Homem Da qual Você Vai Ouvir Agora Sofreu Muito Bullying E quando Teve a Oportunidade De chegar Ao poder E chegou Poderia Cravar Seu nome Na história De forma Positiva Porque Era Detentor De uma Eloquência Tão Poderosa Que quando Você Vai Para os Vídeos Do Youtube E Ver Adolfo Hitler Falando Você É ver Que a Eloquência Dele Era Perfeita Seu Poder De Persuação Era Perfeito Quase Que Perfeito Olha Para Cá Teve A Oportunidade De Marcar A Sua Geração E O Mundo De Forma Positiva Mas Ao invés De Colocar O Lado Bom Para Fora Vai Colocar O Lado Vingativo Para Fora E O Primeiro Povo Que ele Vai Querer Se Vingar É Dos Judeus Ganha Força Porque Vence Os Inimigos E Vê Que A Alemanha Nazista Está Cheia De Judeus Como Os Judeus Foram Para Lá Trovão No Ano Setenta Depois De Cristo Quando General Tito Destruiu Jerusalém E O Templo Os Judeus Para Não Morrerem Se Dispersaram Pelo Mundo Todo Hoje Você Vai Ver Judeu Com Dupla Nacionalidade Inclusive Judeu Alemão Judeu Europeu Você Vai Ver Judeu Brasileiro Com Dupla Nacionalidade Sabe Por Que Embora Alemanha Também Esteja Dentro Do Continente Europeu Mas Você Vai Ver Judeu Com Dupla Nacionalidade Porque Os Judeus Para Não Morrerem Eles Se Dispensaram Pelo Mundo Todo A Chamada Diáspora E Pode Ter Certeza Aonde Um Judeu Chega Ele Cresce Você Não Pegou Aonde Ele Chega Ele Cresce Porque A Bença Não Está No Lugar A Bença Está Nele Quando A Bença Está Em Você Você Não Precisa Do Lugar Porque Não É O Lugar Que Vai Fazer Você Mas É Você Que Vai Fazer O Lugar Que Você Chega Lugar 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 Lugar